Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Fronza Cordeiro do Ateliê Artes da Prima. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda almofada em formato de estrela e com cara de Papai Noel. Uma graça, não é? Vamos aprender a fazer? Lista de materiais. Cola de silicone líquida ou cola quente handicola, botões decorativos We Care About, agulha de mão, feltro Santa Fé nas cores nude, vermelho, branco e preto, enchimento acrílico siliconado Santa Fé e linhas de costura nas cores branca e vermelha. Vamos aprender a fazer? Bom pessoal, antes de ensinar o passo a passo, eu gostaria de mostrar para vocês o molde, para vocês entenderem certinho como será riscado no feltro. Ele vai aparecer assim, em duas folhas, e nós deveremos unir através desses riscos aqui, certo? Vocês vão aqui, pelo risco, e vão passar uma fita durex aqui, para unir essas duas folhas. Aqui, nós já temos meia estrela. Então, vocês podem imprimir duas vezes, e depois unir nesse risco aqui, ou se não, com metade a gente já consegue trabalhar. Você vai riscar de um lado no feltro, e depois você vira o molde para cá, e faz o outro risco no feltro, certo? Outra dica que eu gostaria de dar para vocês. A parte de trás, é a estrela completa no feltro vermelho. A parte da frente, você vai riscar através, aqui é a medida final. Daqui para baixo, você vai riscar no feltro branco, e daqui para cima, você vai riscar no feltro vermelho. E depois, nós vamos unir para costurar, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês, já recortado. Essa é a parte de trás, como eu já disse para vocês. Nós vamos usar ele como gabarito. Então, nós vamos encaixar a parte de cima. Deixa eu baixar para vocês verem. Nós encaixamos certinho aqui, ó, a parte de cima. E agora, nós vamos, com a parte de baixo, encaixar, seguindo o risco aqui, certo? Depois, nós vamos, com a cola quente, passar um fiozinho, olha, dá para ver. Um fiozinho de cola, bem rente, para a gente colar essa parte branca. Sem passar cola aqui, no finalzinho, e aqui no comecinho, porque a gente vai costurar. Aí, pode enroscar na agulha. Certo? Ficando assim. Nós temos também, esta parte aqui, que vai ser o bigode, que ele vai ficar, na verdade, assim, em pé. E temos também, a aba do gorro. Certo? Esse aqui é a parte do rostinho dele. Não vamos precisar costurar, tá? Então, nós vamos passar cola quente. Bem na beirinha. E vamos colar aqui. Opa, cuidado para não borrar. Aqui, bem rente. Com o vermelho. Tá? Por que que não precisamos costurar? Porque depois vem o bigode e não vai aparecer. Tá bom? Agora, aqui, essa é a parte da frente. E nós vamos unir com a nossa parte de trás. E nós vamos costurar na máquina. Então, vamos passar uma costura todinha, deixando uma abertura aqui do lado, para a gente poder encher. Eu vou fechar a almofada toda na máquina, tá? Como o feltro é um tecido que não desfia, não precisa deixar uma margem muito grande aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr a minha agulha bem no final. E eu vou passar uma costura reta ao redor todinha dela. No começo, não podemos nos esquecer de sempre dar um retrocesso. E no final também. Quem tiver dificuldade, para, levanta nessa parte redondinha. E no final também. Aqui é o meu final. Então, eu vou dar um retrocesso. Pronto. Eu venho aqui e eu corto. Eu vou costurar também o bigode e o detalhe da aba. O bigode e o detalhe da aba, eu vou costurar bem em cima do risco, tá? E vai ficar assim. O bigode costurado em cima do risco, que eu fiz com uma caneta que apaga, para que não apareça depois, pois é um feltro branco. E o detalhe da aba do gorro. Ela já tá toda costurada. E eu deixei a abertura aqui. E nós vamos começar a desvirar ela. A gente vem, aperta a pontinha aqui e empurra para lá. Vem na outra pontinha, coloca o dedo e joga para o buraco. Dá uma puxadinha aqui nessas partes, nessas partezinhas aqui, ó. Dá uma puxadinha. Como o feltro, ele estica, ele assenta quando a gente dá uma puxadinha. E agora, nós vamos encher essa peça. E eu já volto para mostrar como que eu fecho esse buraquinho. Outra parte que nós costuramos na máquina foi o bigode e o detalhe do gorro. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tesoura. Vamos fazer um cortezinho aqui. E vamos também desvirar essa peça. O mesmo com esse detalhezinho do gorro. O que que eu fiz? Eu costurei na máquina e eu refilei. O que que seria refilar? É você cortar o excesso do feltro que tinha aqui. Certo? Agora, eu vou desvirar e já venho mostrar para vocês. Pronto. Eu já enchi toda a peça. E deixei só a abertura aqui, sem encher. Certo? Agora, nós vamos fazer o ponto invisível. Como nós vamos fazer? Eu vou pegar, esconder a minha agulha, o meu nozinho. Lá atrás, certo? Aí, eu venho na mesma direção de onde saiu a agulha lá, eu venho aqui. Na mesma direção que saiu a agulha lá, aqui, eu vou lá. E assim, eu vou até o final. Beleza com a agulha lá. Pode, puxando. Eu puxo quando chegar mais ou menos no meio. Deixa eu ajeito, ó. Eu venho com a própria agulha. Faz menorzinho, pra ficar mais bonitinho, tá? Aí, eu puxo. Certo? Ainda ficou um buraquinho. Vamos continuar. Aqui. E a gente vai deixar um buraquinho ainda, pra gente completar o enchimento. Ajeita. Ajeita. Novamente, vem com a agulha. E ajeita aqui. E puxa. Vamos ver como fica bonitinho. Aí, eu venho com um pouquinho de enchimento. E eu vou completar essa parte que eu já enchi. Que eu já enchi, não. Que eu já fechei, desculpa. Aqui. Pra não ficar afundadinho aqui, onde a gente fechou. Então, a gente tem que vir, completar com mais um pouquinho de enchimento. Ainda cabe mais um pouco. Mais um pouquinho. Isso. Agora, continuamos. Puxa. Ajeita. E vamos de novo. Belisca aqui. Belisca lá. Belisca aqui. Puxa. Ajeita. E puxa. Puxa. Ajeita. E puxa. Ajeita. E puxa. Aí, vem. Deixar a argolinha. Passa uma. Segurando, tá? Puxa e segura. Puxa. Dá mais um nozinho. Uma. Duas vezes na argolinha. Duas vezes na argolinha. Vai bater um nó. Pra ajudar, né? Aí. Entra por dentro da peça. E sai lá longe. E aí, vocês podem cortar. E já estão quase finalizando. Agora, nós vamos fazer o narizinho. O narizinho é um círculo. E nós vamos fazer um fuchicão. Olha. Vamos alinhavar ao redor dele todinho. E aí, nós vamos puxar. Deixar uma aberturinha. E vamos encher. Faz uma bolinha com enchimento. Vamos ver. Ajeita com o dedo. Isso. Puxa. E finaliza aqui. A gente vai fazer isso também com a bolinha que vai em cima do gorro. Aqui. Pronto. Coloca lá dentro. E corta. Agora, nós vamos com a parte mais legal. Eu já fiz também... Ó. Esse é o nariz. E esse é o fuchicão do gorro. Certo? A gente vai deixar aqui do lado. Lembra o bigode? Que eu falei pra gente desvirar. Eu fiz um cortezinho aqui. E desvirei. A gente não vai precisar encher. É mais pra dar um detalhezinho assim de 3D mesmo. E essa daqui é o detalhezinho do capuz. Certo? Agora, a gente só vai colar. Vamos pegar a cola quente. Pronto. A cola quente já tá quentinha. E nós vamos agora fazer a parte da montagem. Tudo com cola quente. Sem medo. Então, nós vamos aqui... A gente não precisa fechar o buraco, tá? Vamos fazer metade. Depois, a gente vem com a outra metade. Então, a gente vem bem no finalzinho aqui... Do detalhe do gorro, olha. Bem no finalzinho. Segura. A cola quente cola rápido. Porém, a gente tem que segurar um pouquinho, né? E vamos terminando a outra parte. Cuidado pra não colocar muito também. Pra não borrar, né? Pra ficar um acabamento bonito. E foi, ó. Até o finalzinho também. Feito isso, nós vamos colar o bigode. Olha que bonitinho que já tá ficando. Como eu disse, a gente não precisa encher o bigode. Nem esse detalhe... Do gorro. Mas, se alguém quiser encher, pode encher. Fique à vontade. Encaixa certinho. Ele encaixa certinho aqui, ó. No detalhe do rostinho. Já tá ficando com uma carinha o nosso papai do mel. Depois, o narizinho. E segura. Agora sim, vai ter que segurar, tá? Pra ele ficar bem coladinho, bem afundadinho. E agora, nós vamos pros olhinhos. Os olhinhos, como são pequenininhos, eu acho que eu prefiro fazer com a cola de silicone líquida. Porque se borrar... A gente consegue limpar. Um olhinho. Dois olhinhos. E quem quiser, eu tenho esses botões decorativos, que eu acho que são uma graça. Da We Care About. E a gente pode colar. Só pra dar um charmezinho. O que vocês acham? Vamos lá. Esse daqui... Ele tem uma partezinha aqui, que ele vai atrapalhar... Na hora de colar. Então, eu venho aqui. Como eu não vou costurar, eu vou colar... Eu tirei aquela partezinha. Agora, eu tenho que tomar cuidado na hora de colar. Porque senão, o verdinho pode sair... Do marronzinho, tá? Então, eu venho aqui... Aperto e espero secar. Quem quiser, antes de colar esse detalhe aqui, você pode costurar esses botões, tá? E eu optei por colar, porque vai ser uma peça decorativa. Hum... Vermelhinho, achei... Ah, acho que é legal, sim. Só pra dar um charminho. E pra finalizar, nós vamos colocar o pompom. Do gorro. Esse, sim, a gente vai ter que esperar colar muito. Porque ele é grande. E a gente vai ter que pôr bastante cola... Pra ele colar. Então, a gente vem aqui no final da costura... E segura. Segura bastante tempo. Porque... Colocamos bastante cola. Então... Demora pra secar. Mas... Tá pronto a nossa almofada de Papai Noel. Quem quiser pode passar um pouquinho de blush... Aqui... Pra dar uma corzinha no nosso Papai Noel. Mas, ele já tá pronto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Só lembrando que... Todo o material utilizado na aula de hoje... Vocês encontram no site do Armarinho São José. E aproveito e gostaria de convidá-los... Pra quem ainda não nos segue... Que nos sigam nas redes sociais... Armarinho São José... E também Ateliê Artes da Pri... Com dois i... By Priscila Fronza Cordeiro. Nós vamos ficar muito felizes de ver vocês lá. E quem fizer, não se esqueçam. Nos marquem. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.